MÚSICA 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, 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 bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é campeão de água, né? 3 vezes campeão de Espanha É uma máquina 3 vezes campeão de Espanha Sele! 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 Vou coger água Algo! Uuuuh! Uuuuh! Sele! 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 Seque! Sele! 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 Quero! A gente só tem um molequeiro. O que é o rosto? Ele caiu muito forte. Ele caiu demais. Ele caiu. 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 Eu não me ponia com a nariz. Ele está colocando mais velas aí de baixo, não? Para ir à ambulância, não te preocupes. Ele está colocando mais velas aí de baixo, não? Sim, sim. Ui! Agora de novo, terceiro indélico. Sopla, sopla. Ui! 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 Uiro. iras start vincent da velas único, não? Ui! Por supuesto. Ui! 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 E aí está a bola, está terminando, já está terminando, já está terminando. Bravo. Bravo, Rubén. Bravo, bravo. Bravo, Rubén. Muito obrigada. Muito obrigado. É uma decisão que nunca acalou. É que não está acalentado bastante antes.